MEC já, eu sou um VDC, o moleque da mídia, vai segurar Novinha do crime, chegou roubando a cena, seduzindo todo tipo asas de novela Malandro da quebrada, se joga ao pé dela, e a rata se corta porque a mídia é dela Ela tira a braba onde chega, é mó vibe, andado, solto alto, mostrando sensualidade Sensação de poder, ela mostra paz inimiga, torpo tatuado, boné, que delícia Seu corpo malhado, tira a braba de mil grau, e quando ela rebola, é uma lavagem cerebral Senta, senta, senta com carinho, senta, senta, senta com carinho Senta, senta, senta com carinho, senta, senta, senta gostosinho MEC já, eu sou um VDC, o moleque da palmeada Novinha do crime, chegou roubando a cena, seduzindo todo tipo asas de novela Malandro da quebrada, se joga ao pé dela, e a rata se corta porque a mídia é dela Ela tira a braba onde chega, é mó vibe, andado, solto alto, mostrando sensualidade Sensação de poder, ela mostra paz inimiga, torpo tatuado, boné, que delícia Seu corpo malhado, tira a braba de mil grau, e quando ela rebola, é uma lavagem cerebral Senta, senta, senta com carinho, senta, senta, senta com carinho Senta, 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 senta gostosinho Senta, 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 senta Legenda por Sônia Ruberti